Pessoal, tem uma equipe de biólogos trabalhando nessa temperatura. Imagine só, eu não aguentei aqui fora pelo vidro. As pessoas ficam tremendo de frio pedindo pra sair. É simplesmente sensacional, mas muito frio. Muito frio mesmo. Não dá pra descrever. É como se você estivesse dentro de um congelador. Não dá pra descrever.